Estamos de volta aqui no Confere 6 para a última luta na categoria Peso Galo. E agora aqui com mais um convidado na mesa, nosso ilustre Hoker Grace. Boa tarde, Hoker. Obrigado aí pela visita. Seus atletas hoje, o Goraib e o Diogo já venceram aqui. Muito bem. Então vamos em frente aqui agora para essa luta aqui do Luiz Fernando Ribeiro, da GF Team, e o Jean Bouill, da Café, né, Roger? O Jean Bouill já é três vezes campeão estadual, na faixa preta, né? O Luiz Fernando, que é campeão brasileiro, mas não na faixa preta. Então está aí voltando ao Confere. Vamos ver, essa luta aí promete. Peso Galo certamente vai ser uma luta super movimentada, né? Muito característico desses pesos mais leves, é uma movimentação muito grande. Apesar que agora essa luta que a gente viu aqui do Mário e do Diogo, para a categoria foi uma luta bem movimentada e disputada, né? E no peso pesadíssimo, né? Estamos agora vendo a entrada dos dois atletas. O atleta da GF Team se posicionando de kimono azul aqui, do lado direito, o Luiz Fernando. De kimono branco, Jean Bouill, da Academia Café. Porta fechada. Vou chamar aqui, convocar o árbitro, o Austin Espantalho. Vamos dar início a esse Confere, que é o último da série aqui, do Confere 6, na categoria Peso Galo. O Jean foi com tudo no braço. Aê, que tiro, meu irmão. Excelente ataque do braço aí do Jean Bouill. Luiz Fernando puxou para a guarda, o João pulou para o lado, já atacando o braço. Excelente ataque. Parabéns. Foi fulminante. Vem o estilo do Confere aqui. Valeu. Parabéns aos dois atletas. E fechou com chave de ouro essa luta aqui, com essa finalização, né, Roger? Eu acho que isso aqui é um... Um ataque ali que acho que ninguém esperava, né? Já caiu, já caiu passando. Vitória confirmada. Antes de estabilizar, deu esse ataque no braço. Excelente ataque. Finalizamos aqui com essa luta do Confere 6, sensacional, com um ataque de braço, selando essa série do Confere 6 de excelentes lutas. E mostrando a característica desse evento, com essa finalização rápida. Essa sexta edição do Confere foi... Todos os atletas de parabéns. Não teve nenhuma luta amarrada. Nenhum atleta segurando nas vantagens para passar o tempo e ganhar. Acho que desde a primeira luta, todas as lutas mostraram o jiu-jitsu para frente. Buscando a luta o tempo todo. Tanto é duas lutas antes dessa. O brigadeiro, o atleta dele ganhando. E o brigadeiro instruindo o atleta dele. A partir para cima. Você veio para lutar. Vamos lutar. Infelizmente, ele até puxou para a guarda. Acabou perdendo a luta. Mas mostrou a iniciativa do que é bem característica do Confere aqui. Acho que é o jiu-jitsu para frente. Quando ele entrou com uma luta só. A gente, essa luta aqui, o aluno do Roker estava ali por baixo. Conseguiu sair. Terminou nas costas com uma finalização muito bonita. Eu acho que é a característica do evento mesmo. De ter uma luta só no tempo mais curto. Eles vão com tudo para cima. E acho que todos os lutadores, quando vêm aqui, eles vêm para mostrar serviço. Vêm para lutar. Eles vêm para lutar, exatamente. Eles vêm para lutar e para tentar ganhar. Independente se está perdendo, se está na frente. Então, estamos aqui finalizando o Confere 6. Parabéns a todos os lutadores. Obrigado, Maurição. Valeu, Roker.